E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos DCA aqui falando com vocês Mais um vídeo de hoje, mais um vídeo aqui de Gotham Knights, isso mesmo, trazendo mais uma dica importante pra vocês Vídeo de hoje a gente estará fazendo aí a sidequest completa do cara de barro, né Vou estar mostrando a localização de todas as amostras aí das cópias do cara de barro Assim como tudo que a gente tem que fazer com todas as dicas pra estar finalizando ele da melhor forma possível aí Belezinha? Primeiro de tudo, já peço a você meu amigo, minha amiga, da nova inscrição aí no canal Já aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se que tá aqui embaixo Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilha ele com todos os seus amigos Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é importantíssimo para o nosso crescimento É importantíssimo para o nosso trabalho Assim como importante também é o teu comentário, já manda na parte de baixo por aí Se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões Primeira coisa de tudo, queridinhos, quando vai liberar aqui a parte do cara de barro pra gente? Aqui, mais ou menos, quando a gente avança no modo história Vai ter a parte do Alfred que ele vai numa certa festa É o primeiro contato com a corte das corujas, certo? Ao finalizar lá, vai liberar aqui na área de West End Esta missão, que é a chave, que ele falava assim, a corte das corujas não é o medo A partir desse momento a gente vai ter acesso, ao chegar aqui em West End As cópias do cara de barro pra gente tá pegando as amostras, tá? Elas serão demonstradas através desses triângulos laranjas aqui, ó E também aqui no desafio já vai aparecer a opção Não vai aparecer bem, bem, bem a opção, porque o que acontece? A primeira amostra que eu peguei foi bem aqui nessa marcação, certo? Uma pessoa grita e tudo mais, a gente vai finalizar o cara que tá com a cara de barro Uma das cópias Ao finalizar ele, vai abrir pra gente o desafio do cara de barro aqui E o que que vamos fazer? Aqui na parte de West End Ao apertarmos o radar, ele vai mostrar pra gente os triângulos laranjas Conforme a gente vai finalizando os malucos aqui dos triângulos laranjas Vai liberando mais outros, pois são 5 amostras ao todo Certo? A primeira eu já peguei nessa marcação onde eu mostrei pra vocês E bora fazer a outra que tá ali na frente Se for você, cara de barro, não me parece É, vou precisar de mais barro Temos aí a segunda amostra Vamos agora para a terceira amostra que tá aqui na nossa lateral Lembrando que essa daqui é a minha ordem, tá? Não quer dizer que essa daqui é necessariamente nessa ordem que vocês tem que fazer A critério de vocês aí A outra amostra que eu vou pegar tá aqui, ó Mas lembrando que elas são todas em locais fixos, tá? Preciso de mais barro pros testes Pegamos aí a terceira amostra Vou passar aqui a frente, nessa área daqui tem mais uma Pronto Apareceu mais duas aqui Vamos ao próximo da outra Vou procurar tal porta Deve estar bem escondida Lembre-se da Rima A corte das corujas tudo vê Dentro dos muros de Gotham Sei Aqui está a localização da outra, tá? E a última que está aqui Vou mostrar aí uma rapinha pra vocês Pra não ter erro Vou precisar de mais barro Vemos aí Vemos aí a quarta amostra E agora vamos pegar a quinta amostra Hum, aqui apareceu mais uma aqui próximo Tá? Nessa área de West End vai ter várias amostras aí pra vocês estarem fazendo Vemos aí a nossa quinta amostra Com isso a gente vai voltar aqui pro campanário, tá? Pois a gente vai ter que fazer a animação lá Chegando aqui no campanário, como vocês podem ver Ali no computador Vai ter a animação do cara de barro pra gente dar seguimento aí A partir desse momento, queridos, eu aconselho vocês do seguinte Evoluam o personagem de vocês o máximo que puder, tá? Deixa ele forte Porque a partir desse momento a gente vai precisar de muita força aqui do personagem Pra estar disputando Porque a gente vai começar a enfrentar um combate corpo a corpo Contra o cara de barro E ele é muito difícil Principalmente na última fase Eu aconselho vocês que vocês façam as missões secundárias Que vocês evoluam Crie a armadura mais forte E tudo mais No caso, esse meu aqui é o mais forte que eu tenho O... O capuz vermelho Ó, a Batgirl 92 Vou só colocar a Batgirl aqui Pra mostrar pra vocês como é que tá o capuz vermelho Ó Eu provavelmente nessa daqui eu vou finalizar muito rápido o cara de barro Ó, o capuz vermelho Meu aqui tá com 5.700 de poder Passada essa dica aí de vocês evoluírem Vamos pegar aqui Lembrando que eu vou cortar os vídeos, tá? Que é pra não entregar spoiler Mas também eu vou deixar o vídeo completo aí Até o final sem nenhum tipo de corte Pra estar mostrando as cinemáticas tudinhas Caso vocês queiram ver Vai tá aí no link da descrição também Não consigo entender O cara de barro caiu numa turbina lutando com Batman Como é que ele ainda tá vivo? Sei lá Ele ficou em pedaços Mesmo assim Não adiantou nada Parece que ser batido como um milkshake foi pouco pra ele E aí? Alguma coisa sobre o nosso amigo? Bom Eu já tinha estudado o DNA do cara de barro antes Mas isso é diferente de tudo A estrutura tá sempre mudando É como... Como se não conseguisse se reagrupar Nucleotídeos danificados Agrupamentos de fosfato instáveis E anomalias nas sínteses Assim é anormal até pro cara de barro Essa amostra parece ainda mais desorganizada Como se fossem várias coisas ao mesmo tempo Ah, talvez porque esses pedaços sozinhos Não são suficientes pra que se estabilize como uma entidade única e consciente Vocês dois tão nerdando de novo Foi mal O cara de barro pode estar em vários lugares ao mesmo tempo E não consegue uma forma por causa disso Mas quanto mais o cara de barro une os pedaços Mais forte e inteligente ele fica E acho que ninguém aqui quer isso Mas e se ele já estiver consciente? A gente não pode deixar ele assim Se juntar ele de novo à cidade pode ficar em perigo A gente não pode arriscar Mas também não podemos ficar sem saber onde ele tá O reservatório tá conectado com o sistema de aquedutos Pode estar em qualquer lugar E ainda deve ter alguns pedacinhos dele na água Foi bom te conhecer, Jason Ele vai ficar bem Quem sabe Vou fazer uma busca pelo cara de barro E eu aviso se achar alguma coisa É, boa diversão Beleza, passada a cinemática A gente vem aqui no nosso menu de desafios Cadê, cadê, cadê Aqui no nosso dossiê E vai estar bem aqui Cara de barro Aqui a gente já pode apertar no botão iniciar Já vai jogar a gente direto pro primeiro combate com ele, tá Tenho aqui o objetivo Já sabemos o próximo passo do cara de barro Investiga o dossiê do vilão Pra trás dele No caso daqui tá dizendo Investiga o dossiê do cara de barro Como a gente já tem ele A gente não vai precisar investigar com a gente Já vai lá nos aquedutos Assaltos e passeios nas docas O cara de barro tá que tá O que ele quer? Chegamos aqui nas docas Dixon A gente vai enfrentar o cara de barro pela primeira vez Na verdade vai ser uma perseguição aqui Tome cuidado Não sabemos ainda como a turbina pode tê-lo afetado A gente vai ler aqui a amostra dele Onde um homem de barro pode tá escondido? É o trabalho mais fácil que já pegamos Vou pagar uma bebida Nosso trabalho acabou, vamos Caralho Belo truque Mas não vai funcionar E aqui vai rolar uma perseguição família A gente vai ter que ir atrás dele o tempo todo A gente vai retorar ele A gente vai atrapalhar A gente vai atrapalhar A gente vai atrapalhar A gente vai atrapalhar A gente já está repassando do cara de barco. A gente já está repassando do cara. A gente já está repassando do cara de barco. Eu não tenho nenhuma com dano de fogo, infelizmente. Mas armas com dano de fogo. Porque ele é vulnerável a dano de fogo. Então fica a dica aí. Para você estar colocando munição de dano de fogo. Principalmente aqui no corpo a corpo. E nas armas também. Na munição, quer dizer. Certinho? Vamos embora lá. E aí? 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 Vamos seguir aqui a frente Não parece coisa boa Estava falando sozinho, Jair Eu já devia ter te matado há muito tempo, Béssimo Não vou para o companheiro mexe no erro de novo Você está inventando coisas Você caiu na turbina por acidente, amigo E o Batman só apareceu para resgatar os reféns, não matar você Ele como sabe? Você não me ajudava lá Eu vi as gravações Seu acidente não foi culpa dele Se o Batman quiser me dar satisfação Então manda ele mesmo descer até aqui Ele pode vir Não dá Ele morreu, cara de barro Mas ele estava no reservatório Tem poucos dias atrás Tá, cara Não sabe mesmo, né? Já faz quase um ano E aí E aí Ele começa onde vai E aí Ele vai se encontrar Ele vai destruir um conselho aqui família quando tiver acontecendo a batalha que acontece eu recomendo vocês abaixar o sangue dos três deixar bem próximo da finalização porque assim que derrubou o primeiro ele conta um tempo e retorna o 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 Is I I I I i I Você não tem chance! Você não pode com a gente! Não te mostrar como você está! Não vai me atacar de volta aos doleiros! E nada assim! Vamos lá! O Batman morreu, Batman! Tá ouvindo? Supera! Esse filme é baseado em uma história real, amiga! E você não vai tirar! Tchau! Maravilha! Mais barro! Você não vai! Você não está, Minhalto! Maravilha! 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 Que bom que trouxe a minha turma! Ele vai ressurgir e façamos o mesmo processo. Eu vou demorar você no céu, Michel! Você não está em altura! Estou esquecendo que os bonequinhos também fazem parte da família. Mas não são tão importantes assim, né? Porque eles morrem bastante fácil. É tudo mais rápido! Aâ! Maravilha! Mãe! Irmã-Vechim! Carvalho! Mãe! Hã! Mãe! Mãe! Não! Agora não vai ser um palco ideal para o meu próximo projeto! Você vai se amarrar. Coisa de super estranha. Campanário. O cara de barro fugiu. Eu tô voltando. Depois que a gente finaliza ele, vai abrir a opção novamente pra gente confrontar ele no reservatório. Essa daqui que vai ser a última batalha. E vai ser a batalha mais difícil também, tá? Fica a dica aí. Então, bora lá. Ir atrás deles vai demorar demais. Aí, a gente podia usar esse aidista. Opa! Isso não tá rolando. Quebrou alguma coisa de novo? Parece que estão indo pro norte agora. Ahn... Jin, o barro tá mexendo. Ele faz isso às vezes. É normal. Jin... Merda. Jin, ele desceu pelo ralo. Por que você não avisou? Avisei. Avisou mesmo. Gente, venham cá! Todos os pedaços do cara de barro tão indo pro reservatório. Ótimo. Assim damos conta juntos. Viu o que rolou? Se bloquearem os canos como fizeram aqui, vai gerar muita pressão. Se a represa estourar, vai inundar a Gota Norte. Não vai dar tempo de evacuar. Vou ligar pra Montoya e avisar o que tá rolando. A CIDADE NO BRASIL Belezinha queridos, chegamos aqui no reservatório. Vamos conversar aqui com o Detetive Montoya. Na hora certa. A comissária Kane não para de me ligar. Acabou a água na cidade. E ela quer isso resolvido pra ontem. Então eu sou o encanador. Algum se viu lá dentro? O pessoal do turno da noite fugiu depois que viu Lama subindo pelos camas. Mas ainda tem alguns por lá. Daqui a pouco o lugar vai ficar livre pra você. Do jeito que eu gosto. Antes você do que eu. Vai logo. Antes que meu reforço chegue. Beleza. Depois da gente conversar com a montanha. A gente vai se ver aqui. Como eu falei pra vocês. Eu aconselho vocês virem neste momento com um nível muito bom aí do seu herói. E aí a batalha vai ser muito difícil família. Então. Bora aqui. Bora aqui. Começar a batalha. Primeira batalha aqui com o cara de barro. Primeira batalha dessa segunda parte. Bora. Vamos lá. 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 Vai ser divertido. Tenho que curtir um show de abuso em meio. Não. Eu só vim até aqui pra te dar uma surra. Eu sei que tem que falar. A noite é minha. E você não vai me deter. Beleza queridinhos. Aqui tem que ficar ligeiro. Porque. Como eu falei pra vocês. É a parte mais difícil do jogo. Eu não vou estar mostrando a batalha toda. Pra não ficar chatão né. Ah não desse daqui. Aí eu vou cortar. Já aparecer já pro final. Quando ele já estiver caindo. Você vai morrer aqui. Isso não vai dar. Isso não vai dar. Eu não vou ficar aqui. Vai morrer daqui. Estão desculpações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora vamos começar a segunda batalha. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Há mais! Tive mais! Lembre-se, Lourdes! Vai morrer em missão! Certa! É que tem que esmatar por mim! Vámonos! Vámonos, seu filho! Vámonos! Chega! O que é isso? Eu só queria que alguém me notasse. Parece que você se divertiu. A gente faz o que dá. Mas agora a papelada é com você. São os ossos do ofício. Impedir um monstro de barro de afogar a cidade não é a pior coisa que eu já fiz na vida. Pois é, né? Gotham não é brincadeira. E dá trabalho. A comissária quer que eu embrulhe e rotule cada pedaço de barro separado. Valeu, hein? Você quer saber, babaquice a dela. Falando assim, ela até parece boazinha. É sério, se vocês não fossem tão úteis, eu... Por que que eu tento? Belezinha aí, com isso concluímos aí toda a sidequest do cara de barro. Certo? Mostrando pra vocês a localização das amostras. Mostramos a batalha. Passamos todas as dicas aí pra vocês. E vou ficando por aqui, meu povo. Agradecer a todo mundo aí que nos assistiu. Tá pedindo também a você, meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aí no canal. Aperta o botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like. Não esquece de estar compartilhando o vídeo também com todos os seus amigos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para o nosso crescimento. E se o vídeo lhes ajudou, já manda teu comentário na parte de baixo aí. Aquele jeito. Dizendo, me ajudou. Tamo junto. Obrigado. Pois eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Pois através do feedback a gente melhora os nossos vídeos aí a cada dia. Certinho, minha família? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto. Que é nóis. Tchau.